Vocês, já imaginou se a gente invertesse a Série A com a Série B? Como assim, Dedeco? E se os times da Série A estivessem na B nesse momento e os times da B estivessem na A nesse momento? E vou simular umas 4, 5 temporadas e vamos ver o que vai acontecer. Quem vai subir? Quem vai ser o campeão? Quem vai se manter na A? Quem vai entrar em decadência e ficar na B por muito tempo? Qual time grande vai ficar na B por muito tempo? É isso que veremos no experimento de hoje. Bom, como vocês podem ver, comecei aqui no Onze Caldas da Colômbia. Por quê? Porque eu não quero interferir nos resultados da Série A e da Série B. Como vocês podem ver aqui, Brasileirão Série A, temos todas as equipes da Série B, inclusive os rebaixamentos ali para a Série B. E na B temos todas as equipes da Série A, com os 4 acessos para a Série A. E aí vamos ver nesse experimento, estou bastante curioso, cara. Eu já cheguei a fazer um experimento assim, se eu não me engano, no PES 2019. E aí resolvi fazer ele aqui no PES 2021. Vai ser bem bacana ver quem vai subir, quem vai ficar muito tempo na Série B. O time da Série B que vai ganhar a Série A, que vai ficar muito tempo na Série A. Vai ser interessante fazer esse experimento. Antes de começar a simular as partidas aqui, as temporadas, eu quero que vocês deixem muitos likes, botar aquela meta de 5 mil likes. Compartilhe o vídeo com seus amigos e, claro, me sigam nas redes sociais. Se não estiverem aparecendo na tela, os links vão estar aqui embaixo na descrição ou do comentário fixado. Lembrando, passe lá na loja LJ Imports, que é a melhor loja de camisas. E utilizando o cupom DEDECO5, você tem 5% de desconto. O DEDECO recomenda. São as melhores camisas de futebol. Vou simular a primeira temporada e vamos ver quais serão os resultados dos times da Série A e da Série B. Não só aqui, mas também alguns times vão disputar Libertadores. Será que vai ter um time da Série B vencendo Libertadores? É isso que veremos nesse experimento. Alguns centímetros depois. E terminamos de simular a primeira temporada aqui no Onsacaldas. Fizemos uma boa temporada simulando, mas o foco aqui é olhar o campeonato brasileiro. Vamos lá começar pela Copa do Brasil. Vamos ver quem ganhou a Copa do Brasil. Foi o Internacional em cima do Grêmio. Surpresa aí. 3x0 do Internacional em cima do Grêmio. O Grêmio na final deu o Inter. Agora Brasileirão Série B, mano. Olha o Palmeiras, venceu o Brasileirão Série B, subiu. Atrás vieram Flamengo, São Paulo e Grêmio. Foram os quatro times que subiram. O Corinthians quase conseguiu acesso. Ficou a 3 pontos do Grêmio, né? Se tiver Série C aqui, os times que cairiam para a Série C seriam Bahia, Ceará, Cuiabá e Juventude. É. Cuiabá e Juventude já era esperado, pelo menos para mim. Agora Bahia e Ceará é uma greta surpresa, né? Campeão da Série A foi o Vasco. É. 88 pontos. Vila Nova em segundo, 73. Cruzeiro 72, Vitória 58, Ponte Preta 58, Coritiba 57. Esses serão os classificados para a próxima Libertadores, né? Os times que caíram foram Guarani, Sampaio Correia, Remo e Londrina. Olha o Vasco mandando bem. Será que o Vasco vai meter o bicampeonato com Flamengo, Palmeiras, Grêmio e São Paulo na Série A na próxima temporada? Vamos ver, eu acho difícil, hein? Eu acho difícil. Mas vamos ver, né? O artilheiro foi o Germancano, junto com o Frontini, Hernani e Brocador, ambos com 15 gols na competição. E aqui no time da temporada temos vários outros jogadores, como vocês podem ver aí, a maioria do Vasco da Gama, né? Eu tenho que ver na Série B, né? Clasificação por gols. Gustavo Scarpa foi o artilheiro de Arrascaete e Segundo, os meses aqui imitando mais que os centravantes, né? Libertadores, vamos ver quem participou aqui de Brasileiro? Botafogo participou e passou em primeiro. Cadê os outros brasileiros? Coritiba foi eliminado, grupo difícil, né? Guarani passou em segundo, que beleza. Havaí foi eliminado, Cruzeiro passou e aqui o Vasco foi eliminado. Nas oitais de final, alguns brasileiros passaram, o caso do Cruzeiro, o Botafogo meteu 5x1 no Delphi, enfim. Os brasileiros mandaram bem. O Cruzeiro passou pelo Botafogo, passou para a semifinal e aí foi eliminado para o Racing. O Racing foi campeão em cima do Universidade Católica 2x0 e foi disputar o Mundial. Será que o Racing surpreendeu? Vamos ver aqui, Racing, Bahia de Munique e o Bahia de Munique foi campeão em cima do time que eliminou o Racing, Tienzen FC. Enfim, tivemos aí os primeiros abaixados, os primeiros campeões, os primeiros que subiram. Agora vamos simular a segunda temporada e vamos ver quem vai surpreender na segunda temporada. Será que o Vasco vai conquistar o bicampeonato? Inclusive ele, ó, ganhou o prêmio de melhor jogador da América do Sul. Terminamos mais uma temporada aqui na Colômbia e vamos ver os resultados do Brasil e também da América do Sul. Será que deu bom para um time pequeno, um time grande? Vamos ver a Copa do Brasil primeiro, hein? Campeão foi o Atlético Mineiro em cima do Red Bull Bragantino. Bela campanha do Galo, 5x2 na final, imitaram demais. Agora Brasileirão Série B, olha aí, Red Bull Bragantino e Internacional Atlético Mineiro Bahia subiram. Os times que desceram na última temporada foram Sampaio Corrêa, Cuiabá, Juventude e Remo. Não, não, na verdade foram, peraí, peraí, Guarani, Sampaio Corrêa, Remo e Londrina, terminaram na parte de baixo da tabela, né? A gente pode ver o Corinthians batendo na trave de novo, coitado. Duas temporadas na Série B para o Corinthians, não só para o Corinthians, mas gigantes como, por exemplo, o Santos, o Fluminense, né? Mas quem de gigante é o Ceará, Esporte, entre outros gigantes atrás de Paranaense, enfim, infelizmente só sobe em 10 e 4, né? Vamos ver aqui, Série A, ó, campeão foi o Palmeiras. O Palmeiras ganhou o Brasileirão Série B, agora ganhou o Brasileirão Série A em cima do Flamengo. E o Top 4 não mudou da Série B para a Série A, né? Esse foi mesmo o Top 4 da Série B. Duas times que estavam na A, ficaram ali na parte de cima, foram Cruzeiro e Vasco, né? Não só o Cruzeiro e Vasco, mas Curitiba, Havaí e Botafogo seguiram uma ordem legal. Os times que caíram nessa temporada foram Náutico, Goiás, Confiança e Brusque. Então temos mudanças aí na Série A e na Série B da próxima temporada. Mas vocês podem perceber, né? Os times que subiram da Série B e foram para a Série A dominaram completamente o Brasileirão Série A desse ano. O artilheiro foi o De Arrascaeta e o Ricardo Viana, né? O De Arrascaeta metendo muito mais gols que o Gabigol. Tá meio estranho isso aqui, né? Mas é o que tá acontecendo. Na Série B, o cara foi o Edenilson junto com o Nilton. Agora vamos dar uma olhada aqui na fase de grupos, né? Os times brasileiros que participaram. O Ponte Preto participou, o Vitória participou, o Internacional participou porque ganhou a Copa do Brasil na última temporada. O Cruzeiro participou, o Vasco participou mais uma vez e não foi muito longe. Enfim, só passaram dois brasileiros, se eu não me engano. Aí nas oitavas de final, o Cruzeiro foi eliminado para o Vélez. E, 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 e cadê o Inter? Foi eliminado para o River, né? Ou seja, não sobrou nenhum brasileiro nas quartas de final. E aí o campeão foi o Vélez Sarfeldes em cima do Universitário do Peru. Vamos ver se o Vélez fez alguma graça no Mundial. Difícil, né? Ainda mais porque vai pegar o PSG. Vamos ver. É, tomou 4x1. Pelo menos passou para a final, né? Pelo menos isso. Enfim, vamos ver se vamos ter mais alterações na terceira temporada. Eu volto com vocês no fim dela. Uma eternidade depois. Terminei mais uma temporada e agora vamos ver como é que foram os times brasileiros nas competições. Primeiro Brasil, né? Vamos lá. Copa do Brasil. Quem foi o campeão? Foi ele, Palmeiras. Palmeiras está ganhando tudo. Ganhou Série B, ganhou Série A, ganhou a Copa do Brasil. Só falta ter ganho agora a Libertadores, né? Vamos ver o Brasileiro na Série B. Quem levou a melhor? Corinthians. Enfim, depois de bater na trave três vezes consecutivas. Enfim, Corinthians subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians, Fluminense, Fortaleza e Ceará. Terceira temporada consecutiva que o Santos manda muito mal e fica abaixo de décimo. Essa, inclusive, foi a pior temporada do Santos no Campeonato Brasileiro Série B. Inclusive, o Náutico, que caiu na última temporada, fez uma temporada melhor que o Santos. Não só o Náutico, mas o Guarani e o Confiança também, né? Bizarro. O artilheiro da Série B foi o Richard, do Atlético Paranaense, junto com o Vinícius Popó. Treze gols para ambos. Treze gols, né? E agora, Campeonato Brasileiro Série A, Palmeiras, mais uma vez. O que falar desse Palmeiras que está ganhando tudo nesse experimento? O Flamengo empatou muito nessa temporada. Foram onze empates só para o Flamengo, né? Enfim, pegou a terceira posição. Galen em segundo, Internacional em quarto, São Paulo em quinto e Grêmio em sexto. O Vasco, mais uma vez, foi a melhor equipe daqueles times que começaram na Série A, né? Da Série B para a Série A. Os times que caíram foram Vitória, Ponte Preta, Brasil de Pelotas e CSA. Dos times que subiram, nenhum caiu até nesse momento, né? Vamos ver se vai cair alguém até o fim do experimento. Mas digamos que é bem difícil, ó. Temos o artilheiro do CRB, 18 gols, Nicolas Careca. Bom, vamos ver quem venceu a Libertadores? Vamos lá, fase de grupos. O Galo jogou, passou. Palmeiras jogou, passou. Mais quem jogou? Flamengo jogou e passou. São Paulo jogou e passou. Vasco jogou e passou. Grêmio jogou e foi eliminado. E o Grupo 8, não tivemos times brasileiros. Tá, de final, tivemos algumas zebras. Flamengo eliminado por estudiantes. O Vasco passando pelo River Plate, né? São Paulo passando, enfim. E aí, nas quartas de final, o Vasco passou por mais um gigante. São Paulo, 2x1. O Palmeiras foi eliminado pelo Atlético Mineiro, que passou para cima em finais e pegou o Vasco e foi eliminado. Mano, será que o Vasco foi campeão? O Vasco foi campeão em cima do Boca, 6x5, mano. Fala do Vasco. Fala do Vasco. O Vasco foi vice para o Naiter. Mas, cara, ganhou a Libertadores. Vai falar o que do Vasco? Não ganhou o Brasileirão Série A, mas chegou na final da Libertadores. Isso conta muito. Ganhou, né? Enfim, título mais importante até agora de um time da Série B. Por incrível que pareça. Bom, vou simular a quarta e última temporada e vamos ver se vai mudar alguma coisa. Se o Vasco, enfim, vai fazer um bom campeonato brasileiro. Se vai manter o nível ali na Libertadores. Ou se o Palmeiras vai ganhar uma Libertadores. Ou se vai ser o Flamengo, Atlético Mineiro. Vamos ver, rapaziada. Muitos meses depois. Copa do Brasil foi o Palmeiras. O Palmeiras continua aí rumo a ganhar tudo. Só falta o Mundial e o Libertadores agora, né? Está ganhando tudo, amigo, nesse experimento. Os times que subiram foram o Atlético Paranaense, Chapecoense, Goiás e América Mineiro. Goiás caiu ano passado e subiu nessa temporada. E o Santos, pela primeira vez, fez uma boa temporada, mas não conseguiu subir, né? Dos times gigantes, assim, o único que não subiu foi o Santos, né? Pelo menos daquele G13, que a galera conhece aí como G13, os times aqui do eixo, né? Sudeste, Sul. Foi o único que não subiu. Deu mole o Santos. Vamos ver o Brasileirão Série A. Vamos ver quem ganhou. Red Bull Bragantino. Superou o Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Vasco. O Vasco, que para mim, foi a maior surpresa desse experimento, né? Os times que caíram foram o Série B, Havaí, Botafogo e Cruzeiro. Todos os times que estavam na Série, começaram na Série, que eram da Série B, começaram na Série A e agora, enfim, caíram. Os únicos sobreviventes foram Vila Nova e Operário, né? Dos times que começaram na Série A. Foram os únicos sobreviventes. O restante caiu tudo. É, papai. Vamos ver quem foi o artilheiro aqui? O artilheiro foi o Claudinho junto com o Rafael Veiga. Os meios mandando muito melhor que o centroavante. Bom, já vimos o campeão da Série A, o campeão da Série B. Agora, vamos ver aqui a Libertadores. Quem será que ganhou a Libertadores? Fase de grupos. Temos ali o meu Oncecaldas, que eu estou simulando aqui, eliminando o Atlético Mineiro. Que bizarro, né? Grupo 1, Flamengo passou. Grupo 3, Vasco passou. Será que foi o B do Vasco? Grupo 4, Red Bull Bragantino, o melhor time do Brasil, que foi campeão brasileiro. Perdeu. Caiu para Imelec e Boca Juniors. O Palmeiras passou. Grupo 7, Internacional passou. E o São Paulo passou no Grupo 8. No mata-mata, o nosso Oncecaldas eliminou o Internacional, mais um brasileiro. Tivemos ali o Flamengo sendo eliminado pelo Laikda. O São Paulo passando pelo Universitário. Enfim, nas quartas de final, eliminamos o Laikda na partida simulada. O Vasco meteu 7x1 no São Paulo, papai. Que isso. O Vasco está muito bem na Libertadores, né? O Palmeiras passou. Na semifinal, o Palmeiras passou pelo Vasco. Olha aí. E nós passamos pelo Olímpia. E aí, na final, perdemos para o Palmeiras 2x2 na partida simulada, nos pênaltis. Então, o Palmeiras campeão da Libertadores. Vamos ver no Mundial. Foi campeão Mundial. Está aí a fala do Palmeiras. Quero ver alguém falar que o Palmeiras não foi campeão Mundial. Está aí a 2x0 em cima das eventos. Mano, o que aconteceu com esse Palmeiras? Que o Palmeiras ganhou tudo, cara. Está bizarro. Esse Palmeiras ganhou tudo, literalmente. Não foi muito equilibrado esse experimento, pelo menos os títulos. Ganhou Série A, ganhou Série B, ganhou Copa do Brasil. Duas Copas do Brasil, diga-se de passar. Libertadores e Mundial também. Vamos ver o que aconteceu com esse Palmeiras aqui. Quem eles contrataram. Quem evoluiu bastante ali no Palmeiras, né? É interessante a gente ver isso aqui. Vamos lá. Plano de jogo. No Palmeiras temos... Temos quem? Giovani. Deve ser moleque da base. Dudu. Gustavo Scarpa. Rafael Veiga. Gabriel Vila. Eles não fizeram grandes contratações. É basicamente a base aí do Palmeiras da vida real mesmo, né? Com algumas contratações bizarras. Eu acho que o Márcio Massoró foi contratado, né? É. Foi contratado. É aquele velho Márcio Massoró. Que bizarro, mano. Enfim. Por que esse time do Palmeiras ganhou tudo? Eu não faço a menor ideia, mas eles ganharam, rapaziada. Foi o grande destaque aí desse experimento, com certeza. Mas, enfim. Os únicos que sobreviveram foram Operário e Vila Nova. E eu quero saber de você. E se isso acontecesse na vida real? Quem se daria bem? Quem se daria mal? Me diga aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham curtido o experimento. Deixe o like e compartilhe o vídeo. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.